Oi pra todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. Eu tenho visto no Facebook e no Instagram várias fotos de charutos Caldwell. Alguns charutos, a maioria das fotos que eu vejo são de charutos adquiridos na Mr. Charuto Loja, que é muito bacana, eu fico muito satisfeita, agradeço a todo mundo. E vejo também fotos de outros charutos Caldwell, que não estão disponíveis na loja. Então eu estou vendo que o pessoal está se interessando, está explorando, está procurando conhecer esse charuto especificamente. E eu fico muito satisfeito, porque mostra que o meu trabalho, o que eu compartilho com vocês, está despertando uma curiosidade, uma marca que eu comecei a falar, foi mais ou menos introduzida por mim aí pra vocês. E vocês estão consumindo esse charuto. Eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. E hoje eu vou falar de mais um membro da família Caldwell, que é esse charuto aqui, ele foi meio que incorporado à família. É o La Barba Purple em Robusto, a medida tradicional 5x50, que é o tradicional do Robusto. Ele é um charuto de uma capa, de um wrapper, muito aveludado, quase encerado, muito, muito macio. O toque dele é muito agradável, um cheiro que eu já tinha cheirado ele antes, muito doce de chocolate com um pouco de feno. Meio um cheiro de fazenda com chocolate. Muito legal. E vamos cortá-lo e começar o nosso processo usual, fumando um charuto juntos. Esse, deixa eu ver aqui como é que ficou. Hum, fluxo bacana aí. Ó. Muito doce. Muito legal. Deixa eu colocar o óculos pra acender aqui. Normalmente, vamos ver, o fosqueiro tá mais legal hoje. Esse charuto aqui, gente, ele é, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas ele é a segunda versão do La Barba. A primeira versão foi um, é o vermelho, o Red, La Barba Red. Eu vou falar disso mais pra frente, eles foram criados por uma pessoa que é um sommelier de vinhos e que se aventurou na fabricação de charutos. E é muito interessante a trajetória dele. Nós vamos falar sobre isso também. E não falei do wrapper, não falei. O wrapper dele é um wrapper plantado no Equador de um fumo de semente cubana chamado HVA. O binder é um corojo e o filler tem os dois fumos do wrapper e do binder e mais um fumo, que eles dizem ser um fumo raro na República Dominicana, chamado, desculpa, chamado Carbonell. E dizem que todo sabor, todo segredo tá nesse fumo Carbonell. Vamos descobrir isso aqui juntos. Não confundam, se você já foi na República Dominicana, não confunda esse fumo Carbonell com um charuto que é fabricado lá na República Dominicana, também chamado de Carbonell. É um charuto bem popular, de preço mais baixo e vendido mais lá na República Dominicana. Aqui nos Estados Unidos, de vez em quando, você encontra, mas não é, não tem nada a ver com esse fumo aqui, tá? Olha, é um charuto muito suave. Um charuto suave não quer dizer falta de sabor, quer dizer que os sabores são pouco intensos. E um sabor de cedro mesmo, sabor do, sabe quando você abre um rio umidor e tem aquele cheiro da madeira, do cedro, então quando você acende o seu charuto com aquela tirinha de cedro, é bem aquele cheiro e aquele sabor que eu tô sentindo agora. Bem suave. Muita fumaça, um finish bem curto, mas doce, a madeira fica adocicada no finish, retro reio não tá adicionando nada, então vamos deixar ele queimar um pouco e já já eu volto com algumas impressões mais firmes e um pouco da história desse charuto. Até já! Bom, já tô fumando aqui por uns 10, 15 minutos, os sabores estão bem mais firmes, mais evidentes agora, é aquele sabor de madeira, um pouquinho mais forte, ele deu uma encorpada, ele ganhou um pouco de corpo, um pouquinho de pimenta, de especiaria, sem sabor, só mesmo a pegada na língua e na parte interna aqui, dos lados da boca, que eu tô sentindo no draw, na puxada, o finish, essa pimenta diminui um pouco, a doçura fica só no draw, bem rápida, a doçura não tá tão firme, tão presente como tava logo no início. E tem um outro sabor, não sei se é cítrico, tem um outro sabor diferente, que eu ainda não consegui dar um nome pra ele, mas tá com fluxo muito legal, não tá solto, não tá apertado, só um corte que eu dei, um corte reto, foi mais do que suficiente, e a cinza tá super bonita, super firme, então vamos chegar aqui até a metade, o segundo, o terço dele, eu volto pra falar mais um pouco dos criadores e contar um pouquinho da história de como que esse charuto se tornou um charuto caldoel, até já! Bom, tô aqui já no segundo terço do charuto, a queima impecável, não precisei de retocar, a linha perfeita, e a cinza caiu há pouco tempo atrás, aqui do lado de cá tem o braço do sofá, eu tava segurando o charuto aqui, e a cinza caiu, bateu no braço e rolou pro assento do sofá. Ela rolou quase que intacta, ela é muito sólida, ela é muito compacta, a cinza desse charuto, muito, eu nunca tinha visto assim, a cinza cair, bater em algum lugar e não se desfazer, foi curioso isso que aconteceu. Mas deixa eu falar um pouco então, da criação desse charuto, como que foi o processo. O sommelier que eu mencionei no início, que foi a pessoa que criou o charuto, ele se chama Tony Bellato. Tem o guitarrista dos Titãs, ele se chama Tony Bellato, é uma coincidência, me lembrou na hora, não confundam os dois, tá? Ele criou esse primeiro charuto, o Ababa Red, e ele usou uma fábrica de charutos na República Dominicana, a Ventura Cigars, que é aonde o Caldwell faz os seus charutos. Inclusive o Eastern, dos firmas, que tem um review, dos firmas quer dizer duas assinaturas, né? Uma é do Robert Caldwell e a outra é do William Ventura, que é o proprietário da Ventura Cigars. E então, voltando ao Ababa, ele foi fabricado lá na Ventura Cigars e distribuído pela Caldwell, que tem a estrutura de distribuir nas tabacarias e tudo mais. E isso aproximou muito o Tony do Robert, e eles resolveram fazer a segunda versão do Ababa como um charuto Caldwell, que houve a participação tanto do Robert quanto do William Ventura no Blend. Provavelmente esse charuto, esse fumo Carbonell, foi incorporado pelo Ventura, que deve, porque tem lá a fábrica, deve ter acesso a esse fumo, eles criaram essa versão Purple. E é legal notar que você tem um Purple, é violeta, né? roxo, então você tem os Rappers, as Bands, das duas versões, uma vermelha e a outra roxa, que se remete ao vinho, as cores do vinho. Provavelmente uma ideia do Tony, que é um sommelier de vinhos, tá? Essa parceria dos dois, do Robert e do Tony, deu outros frutos. Eles criaram juntos um outro charuto chamado Siempre, e um outro projeto que é chamado de Lost and Found, Achados e Perdidos, aonde eles vão em outras fábricas, em outros produtores, em lojas, e procuram por charutos que foram esquecidos na fábrica, no depósito, onde quer que seja, colocam bands novas e colocam no mercado sobre esse título do projeto Lost and Found. Então é mais uma solução, mais um business que o pessoal encontra lá. São oportunidades que eles acham para colocarem charutos diferentes no mercado, desenvolverem suas marcas e irem criando algo novo no mundo desse charuto americano, esse conceito de charuto americano que eu sempre repito nos meus vídeos. em termos de sabor, o charuto deu uma... não vou dizer que ele mudou completamente, não, mas ele ganhou alguma coisa. Aquele sabor que eu não conseguia identificar, eu vou chamar ele de uma coisa que eu nunca tinha sentido, de um sabor de pão tostado. Sabe quando você põe um pão na torradeira e ele passa, fica um pouquinho preto, que a sua boca fica um pouco amarga e arde um pouquinho? É isso que eu estou sentindo no charuto, não no draw, mas no finish. No draw eu sinto isso como se fosse aquela ardência, aquela pimenta que eu disse, mas depois ela fica um pouco amarga e me lembra muito o sabor de um pão tostado. Continua com a madeira e continua com uma doçura que vai e volta, ela não é muito presente, ela acaba perdendo para esse amargo do pão tostado que eu estou sentindo. O retroreio não está colocando muito sabor, todos esses sabores, tudo isso que eu estou falando é muito suave, é um charuto muito delicado. Não é um charuto muito complexo, mas um charuto, vamos dizer, elegante, delicado, bem suave. Não é um charuto forte que se impõe e que se sobrepõe a alguns outros, se você estiver tomando com uma bebida, ele certamente vai ser afetado, dependendo da bebida que você tomar. É bem elegante, bem suave mesmo. Eu estou achando ele, tem algumas coisas do Caldwell e tem uma diferença que talvez seja desse carbonel, não sei. Talvez seja o pão tostado, tá? Até agora que eu soltei, eu começo a sentir o pão tostado. E ele vai se prolongando, prolongando a doçura, já passou. Até senti um pouquinho quando eu estava puxando. Mas é bem... Aí não tem pimenta agora, ele muda de drop a drop, sabe? Isso é legal. Vamos tirar a band, ver como que é. Eu esqueci meu canivete lá dentro, uma vez que eu consigo tirar com a minha falta de unhas aqui. Provavelmente vai correr tudo bem. É, tranquilo, tranquilo. Não sei se é uma band autoadesiva ou se eles usaram uma cola, tipo aquelas colas bastão, né? Que elas são bem mais, menos... Por não serem líquidas, elas não se espalham demais. Mas perfeita, é uma band bem no estilo da band do Caldwell, limpa, com design super limpo, bem moderno. E talvez por uma... Induzido pelo fato do Tony, do criador, ser um sommelier, eu acho... Talvez ele pareça com um rótulo de vinho, não sei. Mas isso fica a critério de vocês. Eu vou pôr a foto, vocês podem avaliar isso, tá? Então eu vou continuar fumando. Daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais dos sabores e outras coisas. Até daqui a pouco. Bom, o último terço do charuto sofreu uma mudança bem interessante. O sabor de pão tostado ganhou corpo. Eu já posso chamar seguramente esse charuto de um charuto de bóreo médio. O sabor de madeira também aumentou em intensidade, mas ele perde para o de pão tostado. É um sabor que vai no finish do charuto. O finish está mais longo ainda. A doçura inexiste, assim como a pimenta. Ficou só nesses dois sabores. Então dá para chamar o charuto de um charuto de complexidade baixa ou não alta, mas um charuto muito harmônico. E o... Ah, that's ok, don't worry. Keep going. That's fine. No problem. Ah, o vizinho está cortando grama aqui. Deu... Ele viu e se assustou. Mas então voltando. É um sabor... Essa intensidade dele é uma intensidade média. Não é uma intensidade muito forte, muito pesada, mas é aconchegante. Como eu disse, é um charuto que eu chamei de delicado, de suave. Agora ele não é mais, mas ele continua um charuto aconchegante e de sabores muito... Que pegam, nos pedem atenção, tá? E eu queria falar uma outra coisa a respeito do criador desse charuto, o Tony. Que a família dele tem lojas, tabacarias há mais de 40 anos. Então para ele foi um passo natural sair do sommelier e dos vinhos, do mundo dos vinhos e passar para o mundo dos charutos. Não, deixa eu só dar mais uma puxada aqui. Eu aproveito e põe as ideias no lugar também pela interrupção do vizinho. Mas, apesar dessa vida ligada aos charutos, eu coloco o conceito dele de charuto dentro daquela ideia do charuto americano. Que até tem um vídeo sobre isso, que eu acho que se difere um pouco daquele charuto das famílias tradicionais de Cuba, que saíram de Cuba e vieram para... E foram, na verdade, para a América Central e hoje atingem os seus charutos, atingem o mercado americano. Quando eu menciono esse novo charuto americano, eu não quero de forma nenhuma dizer que os charutos cubanos não são legais, que os charutos da América Central são melhores, não é nada disso. Eu acho que assim, não tem como a gente negar o valor e não querer fumar charutos de origem cubana, tipo o Padrón, um outro também, os Fuentes, também são de uma tradição cubana. São charutos magníficos, mesmo os charutos de grandes corporações, como o Avo, como o Davidoff, ou o Davidoff, como vocês preferirem, né? E também charutos que são frutos de empreendedores, de businessmen, como Ashton Alec Bradley. São charutos de alta qualidade, charutos muito bem feitos, charutos com sabores maravilhosos, com blends inigualáveis. Mas eu, a minha experiência pessoal, o que mais me atrai, são esses charutos que vêm aí com uma proposta diferente, ou feito por pessoas que não estão ligadas a essa tradição cubana. Por exemplo, o charuto Hadley Grant, o Blender, o John Huber, quando eu conheci a marca e tudo mais, mas eu fiquei naturalmente, pessoalmente, interessado por esse blend, por essa história, porque eu tenho afinidades pessoais com o John Huber, não que eu conheça nada disso, mas pela história, pelo que eu vejo, pelo que eu me informo. Por exemplo, o Led Zeppelin, que é aquele que o Hadley Grant tem o som da bateria, a tatuagem, ele está sempre usando o Tennis Converse. Então, são coisas, são afinidades pessoais que me levam a fumar e a procurar informação, a gostar mais, talvez seja esse o termo, ou me interessar mais por esse charutos do novo conceito americano de charutos, feito por pessoas sem a tradição, sem as famílias cubanas. É só uma, e nos vídeos eu tento falar dessa minha preferência, mas eu não estou no momento nenhum, repito, julgando alguém melhor do que o outro. São belíssimos charutos, ainda bem que a gente tem as duas opções, espero que tenhamos a terceira, a quarta, e todos fumem bem, como eu costumo dizer. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês pelo tempo que dedicaram assistindo aqui. Não deixem de assinar o canal, de comentar esse vídeo, se gostarem deixem um like, se não gostarem deixem o dislike, digam porquê, para a gente tentar melhorar sempre. E visitem a loja, é uma outra forma de apoiar o canal Mr. Charuto. Muito obrigado, até a próxima, fumem bem!